Você vai ver agora quem é Joesley Batista, o empresário que denunciou o presidente Temer em delação premiada e mergulhou o país numa crise política sem precedentes. Nossa equipe mostra como ele e o irmão, Wesley, construíram um império em poucos anos com a ajuda de dinheiro público. Como a empresa se envolveu em vários negócios suspeitos, ganhou mais dinheiro ainda às vésperas da delação. E, finalmente, como Joesley, um criminoso assumido, se refugiou nos Estados Unidos sem qualquer punição. Preste atenção nessas imagens. Elas mostram uma família no aeroporto, a caminho de uma planejada viagem internacional. Mas também podem ser interpretadas como um empresário apressado em deixar o Brasil. Depois de cometer o que muitos passaram a chamar de crime perfeito. A cena do embarque no aeroporto de São Paulo, em 10 de maio, mostra Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS, com a mulher, a jornalista Tiziana Vilas Boas, o filho deles, a cunhada e uma segunda criança. Eles se preparam para ir de jato particular aos Estados Unidos e, ao que tudo indica, sem planos de voltar ao Brasil. Joesley tinha prestado depoimento à Procuradoria-Geral da República. Ele também entregou gravações aos investigadores. Juntos, o depoimento e as gravações formaram uma delação premiada que incendiou o Brasil. Enquanto o país mergulhava em uma nova crise política grave, o empresário podia gozar de uma vida bilionária no exterior, sem pagar pelos crimes que cometeu. Não que os políticos envolvidos nos supostos esquemas de corrupção não devam ser investigados por seus atos, mas as facilidades do acordo de delação e a inconsequência de jogar o país em um caos econômico passaram a ser duramente questionados pelos brasileiros. Operação Carne Fraca Todas essas ações lançadas pela Polícia Federal nos últimos tempos têm um personagem em comum. Joesley Batista aparece sempre entre os investigados. Ele comanda, ao lado do irmão Wesley, as empresas do grupo JBS. Em todas, Joesley aparece como suspeito de usar o setor público para fazer sua empresa crescer. São empréstimos do BNDES, fraudes em fundos de pensão, esquemas para liberar o dinheiro do fundo de garantia para empresas privadas e suborno de agentes do Ministério da Agricultura. Sem dúvida, é uma empresa cujo crescimento se deve a negócios completamente irregulares. O grupo JBS cresceu de maneira explosiva, principalmente durante os governos dos presidentes Lula e Dilma, do PT. Boa parte desse crescimento foi financiado pelo BNDES, o banco de desenvolvimento controlado pelo governo, que injetou mais de R$ 8 bilhões na empresa, através de empréstimos e até a compra direta de uma parte da companhia. Hoje, a JBS controla empresas processadoras de carne, de couro, faz produtos de higiene e biodiesel. Os tonos também possuem negócios em outras áreas, dessa vez, sob guarda-chuva de uma holding, nome de empresas que controlam várias outras companhias. A holding da família, denominada JEF, possui um banco, um canal de TV, empresas de celulose e energia, entre outras. Os negócios do grupo são administrados no Brasil pela JEF, em um escritório sem ostentação, aqui neste prédio em São Paulo. A descrição serve como um símbolo de uma atitude tomada pelos controladores, um plano de tirar toda a companhia do Brasil. Tempos atrás, a empresa pediu para se mudar para a Irlanda, país considerado paraíso fiscal. O BNDES não permitiu por um motivo simples. Afinal, como justificar que uma empresa privada pegue bilhões de dinheiro público e depois se mude de país? Hoje, cerca de 80% das operações da JBS já acontecem no exterior. Mas o plano de mandar tudo para fora do Brasil e viver uma vida milionária corria risco. Com cinco operações policiais em seu encalço, os dois irmãos poderiam acabar presos no Brasil e ver a empresa quebrar. No começo do ano, Joe Wesley e Wesley foram à Procuradoria-Geral da República contar tudo o que sabiam. Em troca, não seriam presos, não teriam de usar tornozeleira eletrônica e poderiam morar nos Estados Unidos, onde já têm residência. No depoimento, Joe Wesley e um funcionário do grupo fizeram acusações graves a políticos dos principais partidos. Entre as pessoas que teriam recebido dinheiro do grupo de maneira ilegal, estão dezenas de autoridades. Entre elas, os ex-presidentes Lula e Dilma e o presidente Michel Temer. Joe Wesley ainda acertou com a Procuradoria uma ação controlada. Assim como acontece nos filmes policiais, ele usou um gravador escondido para tentar incriminar políticos. Entre eles, o senador Aécio Neves foi gravado pedindo 2 milhões de reais a serem entregues a um primo dele. Por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Aécio foi afastado do Senado na última quinta-feira. A irmã dele, Andréa, e o primo, Frederico, foram presos. Joe Wesley também conseguiu gravar uma conversa com o presidente Temer. Isso ocorreu antes do acordo com a justiça, ou seja, o empresário pediu o encontro com um único objetivo, conseguir um flagrante contra o presidente da república. O áudio provocou um terremoto político no Brasil, mas chegou ao fim de semana envolvido em uma nova polêmica. Em pronunciamento ainda no dia seguinte, o presidente Temer se defendeu e negou a intenção de renunciar. Mais tarde, a divulgação do áudio pelo Supremo Tribunal Federal enfraqueceu a denúncia. Isso porque em nenhum momento, Joe Wesley diz com todas as letras que estava falando de pagar propina a Eduardo Cunha. No áudio da conversa com Temer, Joe Wesley também fala sobre a compra de autoridades para escapar de uma investigação. O procurador da república, Ângelo Goulart Villela, foi preso no mesmo dia, sob a acusação de passar informações importantes para o empresário. Além do áudio, também foi divulgado um vídeo gravado pela Polícia Federal, que mostra o deputado Rocha Loures, supostamente indicado por Temer, recebendo uma mala, com 500 mil reais em dinheiro, de um diretor da JBS, Ricardo Saúde. Veja, Rocha Loures aparece apressado com a mala e aguarda no porta-malas já aberto de um táxi. Na sexta-feira, outra reviravolta no caso. O perito contratado pela Folha, Ricardo Caires, conversou com a repórter Claysla Garcia e confirmou os problemas na gravação. Onde tem esse amarelinho aqui, ou vermelho, é porque o perito identificou algum tipo de adulteração durante a conversa, ou por edição ou ruído. Exatamente, ou cortes, né? É assim, alguns momentos que você não ouve nada. Então, foi 50 pontos que nós colocamos para demonstrar algumas coisas que poderiam ser analisadas com mais cuidado. Para ele, as mudanças podem alterar o sentido da conversa entre Temer e Joesley. Se você pegar a transcrição, em alguns trechos que tem cortes, ela dá uma continuidade, ela dá um sentido totalmente diferente. Então, ele tem vários pontos, né? O que a justiça tem que analisar, se tem como validar ou não. Porque, na sua totalidade, ali tem muita, muito, está evado de vícios processuais. No sábado, o presidente voltou a falar, desta vez, sobre a possibilidade de a gravação ser uma montagem. Essa gravação clandestina, é o que diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos. O exílio de Joesley Batista, em Nova Iorque, tem tudo para ser dourado. Desde 2012, ele é casado com a jornalista e apresentadora Tiziana Villasboas. As festas de casamento foram em três países diferentes. Uma, no Taj Mahal, na Índia. Outra, em Bora Bora, na Polinésia Francesa. E a terceira, em São Paulo. A festa aconteceu na sede da JBS, para mais de mil convidados. E teria custado seis milhões de reais. Para este médico-psiquiatra, as gravações de Joesley Batista mostram uma personalidade calculista, capaz de atos de extremo risco, sem demonstrar emoção. Será que o Joesley é uma pessoa com tamanha capacidade de sedução, manipulação, envolvimento, como um transtorno de personalidade psicopática? Que ele foi capaz de passar pela segurança do presidente, altas horas da noite, conseguir conversar com o presidente e falar de uma maneira tranquila sobre um monte de ilegalidades que ele estava fazendo, ele e o irmão estavam fazendo. Tem uma característica de sedução, de envolvimento, de tentativa de expor o outro, mas me parece que o Temer não entra. Inclusive o Joesley não dá tempo do Temer responder, né? Ele fala, 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 fala o tempo todo. Quando empresas importantes para a economia de um país se envolvem em crimes, é comum falar em acordo de leniência. Isso significa um acerto com o apoio da justiça, pelo qual a empresa paga uma espécie de multa e continua ativa. No trato feito com o Ministério Público Federal para delatar o presidente e outros políticos, Joesley e Wesley garantiram imunidade, ou seja, continuam livres da prisão. Falta, porém, o acordo de leniência, condicionado inicialmente a uma indenização de 11 bilhões de reais pedida pelo Ministério Público. Segundo os procuradores, Joesley queria pagar apenas uma pequena parte disso, um bilhão de reais. O prazo para a JBS aceitar o valor de 11 bilhões venceu a meia-noite de sexta-feira sem uma resposta da empresa, ou seja, a negociação volta a estaca zero. Na verdade, existe o perigo de os irmãos Joesley e Wesley não perderem um centavo com a crise que provocaram. Eles sabiam que as denúncias feitas iam provocar um forte abalo. E foi o que aconteceu. A Bolsa de Valores despencou e o dólar subiu muito na quinta-feira. Agora surgiu a suspeita de que a empresa comprou dólares na véspera para lucrar com a alta do dia seguinte. E mais, no mês anterior, quando a negociação com os procuradores estava em pleno andamento, a empresa fez o contrário. Vendeu mais de 300 milhões de reais das próprias ações. Um sinal evidente de que os controladores decidiram lucrar com a queda inevitável do preço que estava por vir. Segundo analistas do mercado financeiro, o lucro poderia ser até superior à indenização de um bilhão de reais que eles se dispunham a pagar. Usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro é crime. O crime é punido com reclusão de um a cinco anos e multa de até três vezes o ganho. Nassir Salles já representou pecuaristas que processaram a JBS. Ele diz que a empresa é especialista em manipular o mercado para ganhar dinheiro. Cita uma história que envolve Júnior, o irmão mais velho de Wesley e Joesley. Eu mesmo já entreguei à mesma Procuradoria da República um áudio onde o irmão mais velho, Júnior, confessava que manipulava o preço do mercado de carne no Brasil. Dizia ele que quando o boi começava a ficar um pouco caro, atrapalhando os seus negócios, ele esparramava carne barata no Brasil inteiro e caiu o preço do boi e a pecuária brasileira ia na lona. A Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado financeiro brasileiro, lançou cinco investigações contra a JBS para apurar essa suspeita desde a quinta-feira. A JBS já tem mais de 50 unidades de produção nos Estados Unidos. Fontes do mercado financeiro dizem que a empresa está negociando com o Departamento de Justiça americano para se instalar definitivamente no país, independente do que acontece no Brasil. Viver nos Estados Unidos. Um gesto que fala muito sobre o personagem que esta semana, de bolsos cheios, deu as costas ao Brasil.